As produções agrícola e mineral vão puxar o desempenho dos únicos cinco estados brasileiros que devem terminar 2021 com um PIB maior do que antes da pandemia. É o que indica um estudo da tendência à consultoria. No Brasil, apenas Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro devem terminar 2021 com o PIB maior do que antes da pandemia em 2019. Segundo o levantamento da tendência à consultoria, as produções agrícola e mineral vão puxar esse resultado. Já os outros estados vão precisar de um impulso maior para recuperar a pandemia e devem ter desempenho negativo no período. Os estados com menor expansão vão ser Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Amazonas. Vamos já abordar este tema com o Miguel Daúde, que está conosco ao vivo para a análise. Daúde, destes cinco estados, quatro têm força na economia do agronegócio, né? Mais uma vez o setor ajudando a puxar o PIB também destas regiões. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Boa tarde a todos. Pois é, Kelly. Essa é uma notícia muito positiva para que os gestores das políticas agrícolas do Brasil tenham noção de que aquilo que a gente sempre diz aqui, que a saída do crescimento do Brasil vai se dar pela agropecuária. devido à existência de um mercado, mesmo pós-pandemia, com uma crise que vai mexer com o crescimento de vários países do mundo, vai trazer aí uma recuperação difícil, a produção de alimentos e a compra de alimentos, ela se mostra ainda forte, que é o que o Brasil sabe fazer muito bem e tem competência para isso. Isso com impacto no nosso PIB. Bom, esse é um cenário que a tendência vislumbrou, não quer dizer que é um cenário que vai se concretizar. A gente sabe hoje, a grande dúvida dessa pandemia é como que ela vai se comportar após a chegada da vacina, será que nós vamos ter ainda modificações nesses vírus, será que esse vírus vai se modificar? Então, é uma coisa muito incerta, mas o cenário positivo dessa notícia é de que confirma aquilo mais uma vez que a gente diz. A saída do crescimento do Brasil, a puxar o crescimento vai ser pela agropecuária. Como você bem colocou, eu li as notícias, essa notícia da tendência, esse estudo, muito bem feito. Ele fala da região centro-oeste, onde estão os maiores estados, grandes estados produtores, que vai sofrer menos, vai sofrer, mas menos do que outros estados, que seria a região, os estados que estão na região centro-oeste. Depois nós temos a região norte, onde tem o estado do Amazonas, que vai ter um problema seríssimo de crescimento, dada a sua característica. Depois o sudeste, a gente vê Rio de Janeiro puxado pelo gás, São Paulo vai ter também alguma dificuldade, Minas Gerais e Espírito Santo também com dificuldades. No Rio Grande do Sul, que é a região sul, o Rio Grande do Sul terá um grande problema de produção em decorrência de prejuízos que teve, o Paraná também, mas enfim, é uma situação importante. Quando a gente fala em crescimento, a gente diz o seguinte, olha, o país vai crescer, significa que ele vai gerar mais renda, mais renda vai gerar mais emprego, mais impostos, e o país começa então a distribuir renda, as pessoas consumirem, e aí você começa a ter uma pujança no seu crescimento. É bem difícil isso, porque nós temos que ajustar algumas outras coisas, como investimentos, será que nós vamos ter investimentos de fora, será que o investimento internamente vai se concretizar, será que o governo vai sobrar dinheiro. Então, é uma boa notícia dentro desse aspecto, de que o fato de colocar a agropecuária como um cenário de puxar o crescimento do Brasil, isso sempre dá um alento. Aí, eu sou, às vezes, repetitivo para dizer o seguinte, temos que dar uma atenção maior para a agropecuária, na questão do endividamento de produtores, na questão de financiamento, na questão de crédito, porque é por aí que o Brasil vai puxar o seu crescimento. Obrigada, Miguel Daúde, boa semana para você. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.